Polícia prende jovem suspeito de roubar veículo no Diceu. O suspeito de 19 anos, ele tentava cometer mais crimes quando foi preso, né? Ele terminou sendo preso aí por uma viatura. O repórter Francisco Filho é quem vai dar mais informações pra gente. Vamos acompanhar. As imagens aí, ó, os homens da Força Tática, 8º Batalhão, conseguiram prender. Olha só, o indivíduo é o FEP, 19 anos. Eles estavam na região sudeste da capital Terezina, em rondas. Até aí normal. Quando avistaram o cidadão, nós temos imagens dele chegando aqui na central de flagrantes. 19 anos apenas. Sabe qual o crime? Roubo de veículos. Ele tinha um mandado de prisão. Estava lá, na região sudeste, na região da comunidade urbana, quando foi parado pela polícia. E aí, cadê tua documentação? Ficou ali meio nervoso, quando puxaram lá a ficha, mandado de prisão. Foi pro Instituto de Medicina Legal, realizou os exames. Tá aqui trancado. Vai passar por uma audiência de custódia. Como tem mandado de prisão, com certeza, esse rapaz de 19 anos vai para um presídio piauiense.